Fala aí galera, beleza? Aqui o canal é o YSML e hoje vamos gravar o nosso primeiro vídeo que é de platina, beleza? Pra quem joga no Xbox também vai servir, tá? Porque os troféus e as conquistas são os mesmos, então pode seguir o vídeo aí, beleza? Hoje vai ser sobre o jogo Darksiders Wire Mastered Edition, espero que esteja falando o nome dele certo, então vamos nessa. Primeiramente, troféus bugados. Eu zerei o jogo, platinei e eu não encontrei nenhum troféu bugado, procurei também nos sites tipo MyPST, True, e ninguém falou que nem troféu bugado, tá? Dá um joinha pra ele, sem troféu bugado. Troféus que você pode perder se você passar de um certo ponto do jogo, ou zerar o jogo, né? Sim, existem três, tá? Vamos começar falando, então, um por um. O primeiro se chama Quem Está Contando. Você tem que derrotar mais antes do que o Teni. Teni é aquele cara que parece o Thor, tem uma retona lá. Vai ser muito fácil. Tem que você chegar nele, vai ter uma contagem lá do direito do seu olho da tela, com sua fotinha do Guerra e do Teni. E aí você tem que matar mais do que ele. O segundo troféu, perdível, é Predador Aéreo. Mate 160 inimigos, enquanto estiver na Fera Angelical. Em um certo momento do jogo, você vai montar num anjo ali, numa besta, num passarinho enorme. E aí você vai poder ficar atirando de cima dele. Você vai usar ele uma vez só no jogo. Então, recomendo vocês dar um save logo, não que vocês já montarem nela. Dar um save ali. E tentem passar matando 160. Se não conseguir, bota o save e faz de novo. Até vocês conseguirem. Esse aqui vocês vão ter que fazer bem no comecinho do jogo mesmo. Chama estacionamento aéreo. Vai ter que derrubar um helicóptero jogando um carro nele. Bem no comecinho do jogo. Vejam um vídeo aí meu, vai ser mais fácil. Assim que começar o jogo, vocês vão matar uns quatro bichinhos aí. E aí vai vir uma Fera enorme para cima de você. Aí você vai ter que virar o Fudia, o carinha mais forte. Matem a Fera. Volta para o normal, pega um carro. Assim que vocês virarem a esquina, o avião vai vir. Aí vocês jogam nele. E o troféu está aí. Só nesse momento do jogo, só no comecinho. Então, se perder, vai ter que dar new game. Tem outro troféu que eu não sei se vocês podem perder realmente. Mas que passou ali do começo do jogo, fica muito difícil de fazer ele. Que se chama Nas Alturas. Tem que matar cinco morcegos do crepúsculo sem encostar no chão. Eu fiz bem no comecinho sem querer. Mas prestem atenção. O melhor lugar para fazer é assim que vocês pegarem a trombeta. Aquela que você toca, o titã sai do caminho. Então, a segunda vez que você tiver que fazer isso, vai vir quatro desafios para você completar. Você completando os quatro, o titã sai do caminho. Tá? É tipo uma maldição que você tem que quebrar. Um deles se chama o Fin Sangrento. E esse é o nome do desafio. Você vai ter que matar 30 inimigos executando com bolinha ou com B. Logo que começar, vai vir cinco morcegos do crepúsculo. É só pular e apertar o B. O bolinha. Já era. O vídeo atrás, mostrando para vocês, é bem fácil. Beleza? Tá. O resto, se eu farei fazer no jogo, fazer upgrade nas três armas do jogo. O principal, a foice e a soqueira que você vai ganhar. A arma principal você não precisa upar, ela está no nível 4. Porque no final do jogo você já vai ganhar uma nível 4. Agora, a foice e a soqueira, vocês vão ter que ir matando vários inimigos até conseguir nível 4. Recomendo a vocês usar o jogo inteiro. Depois de fazer o jogo, você pode pegar e terminar de chegar até nível 4. Mas eu não usei a foice e nem a soqueira porque eu não gosto delas. Só usei a arma principal. Mas o lugar que eu recomendo é ali, nas aranhas. O vídeo está aí de fundo. É um cenário antes de vocês enfrentarem o chefe da aranha lá. Que agora eu esqueci o nome, mas o nome vai estar aí na tela. Beleza? É só vocês irem lá, matar elas. Depois voltem um pouquinho ali, sobe a parede. Saiam pra fora e podem voltar lá pra dentro de novo. Porque as aranhas vão estar lá de novo no respawn. Beleza? Outro troféu que dá pra você fazer aí é o devastador. É aquele de matar 10 inimigos com ataque de fúria e geyser de lâminas. Tá? Aperta L1 e usa o poder das lâminas lá. Aí tem várias aranhas. É só você... Level 2 ou 3 das lâminas. Já dá pra você matar fácil, fácil, as 10. Beleza? Tem que ser as 10 de uma vez, tá? Então... Só juntar elas aí. E massacrar. Um troféu muito chato também é de matar 150 inimigos com itens do cenário, tá? Se você destruir um poste no jogo... Eu acredito que ele não volta pro lugar de novo, tá? Se volta, ele demora muito. Porque eu fiz o teste e não voltou, tá? Então... O melhor lugar pra fazer isso... Tá aí no vídeo. É ali na... Estrada Árida. Esse é o melhor lugar pra matar os 150 inimigos com itens do cenário, tá? Você vai lá, pega um poste, mata os dois zumbis, dá pause, salva o jogo, dá loading de novo no save que você acabou de fazer. E aí o poste, ele não é destruído, ele fica lá no lugar de novo, você pode ir lá pegar ele e matar os zumbis de novo. Faz isso depois que você zerar o jogo, tá? Assim você já vai ter matado bastante inimigos com itens do cenário. O jogo pode ser jogado a todo no modo apocalipse, que é o modo mais difícil do jogo. Tem troféu ou conquista pra isso, tá? O jogo não é difícil, ele é bem fácil. No comecinho vai ser um pouco, ali, difícil, você não vai ter defesa e tal. Mas depois de uma hora de jogo ali, mais ou menos, você já pega as manhã, que aí se dá uma defesa e tal, as habilidades. O jogo fica muito fácil. Se você tem muita dificuldade com um jogo difícil, você pode jogar no fácil. No final do jogo, você vai poder pegar as 10 partes da armadura abissal, que é uma armadura por guerra, que é o personagem do jogo ali. Essa armadura, quando você bate nos inimigos, ela regenera o seu life, tá? Essa armadura que eu tô usando aí no vídeo, aí, ó, toda preta. Mas eu zerei logo de cara no modo apocalipse, não achei difícil. Os chefes são bem fáceis. Recomendo jogar no difícil. Morrer umas três vezes a mais ali, mas... Jogue direto no difícil. Recomendo. Pra galera que quer vídeo de coletável e tal, eu não vou gravar isso. Mas aí na descrição tem uns vídeos de coletáveis que eu segui pra platinar o jogo. Que eu recomendo. Tem vários vídeos de coletável que é bem ruim, o cara não marca posição, não mostra o mapa e tal. Esses estão aí na descrição, eu recomendo. Pra ver certinho o vídeo. Beleza? Então é isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida desse jogo, podem comentar aí que o jogo tá fresquinho aqui na cabeça. Beleza? E claro que daqui um, dois, três meses, eu já não vou lembrar mais muita coisa do jogo. Mas, se eu puder ajudar, com certeza eu vou estar ajudando. Beleza? Até o próximo vídeo. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like. Falou, fui. Até a próxima.